Jornal Hoje, oferecimento Pós-Unifor, líderes que transformam, agora também, com cursos online. Boa tarde, uma nova tragédia provocada pelas chuvas fortes no Rio. Em Paraty, uma mãe e cinco filhos morreram num deslizamento de terras. Em Angra dos Reis, um morro veio abaixo, matando um morador. Treze pessoas estão desaparecidas. Em Mesquita, a Baixada Fluminense, um homem morreu, elotrocutado, tentando salvar uma vítima da enchente. A rodovia Rio Santos está interditada por causa da queda de barreiras. E ainda, as novas regras para a entrada de viajantes no Brasil. Na Ucrânia, a Cruz Vermelha tenta resgatar civis da cidade de Mariupol, a mais devastada pela guerra. Moradores de Odessa se unem para preservar a beleza e a cultura da cidade conhecida como Pérola do Mar Negro. E já está, no espaço, o satélite criado por professores e alunos da Universidade de Brasília. O Jornal Hoje está começando. O Rio de Janeiro vive uma nova tragédia provocada por causa das chuvas fortes. Em todo o estado, até agora, as autoridades confirmam oito mortes. Houve deslizamentos de terra no litoral sul do estado. Na região metropolitana, uma das áreas mais atingidas é a Baixada Fluminense. Muitas áreas ainda estão completamente alagadas. Vamos, então, direto ao Globocop, onde está o repórter Genilson Araújo. Até difícil dar boa tarde para você, Genilson. Por favor, vamos com as informações. A gente vai estar em frente às telas, vendo tudo o que está acontecendo. Vai ser exatamente isso. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde e bom fim de semana. O nosso relacionamento com os cearenses, com o Pós-Unifor. Líderes que transformam. Agora também, concursos online. O nosso relacionamento com os cearenses, com o Pós-Unifor.